Curiosidade, novela da Globo conta a história de Atlético América, o antigo clássico das multidões. Martelo batido por Ademir, novas informações, o jogador está de saída. Martelo finalmente é batido e atacante deixa o Atlético. Hulk é o melhor atacante do Brasil na atualidade? Números incríveis da nossa dupla de ataque, esse é o Jogo Rápido, eu sou Marco Jeves e depois da vinheta eu volto pra te atualizar sobre o Galo. O Jogo Rápido está no ar, antes de mais nada, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal Bicagalo e ative o sininho para todas as notificações e claro, nos siga em todas as redes sociais para ficar bem informado 24 horas por dia sobre tudo que acontece nos bastidores do maior clube de Minas Gerais. Vamos às notícias. Novela da Globo conta a história de Atlético América, o clássico das multidões, muito interessante. Tomou as notícias ontem das redes sociais, a novela chama Amor Perfeito e conta a história de um casal onde a torcedora Marê, interpretada pela Camila Queiroz, acaba se apaixonando por um torcedor da América, que é o Jogo Almeida, né? Então muito bacana contando a história e tudo mais, tem a cena dela gritando Galo, né? E particularmente não sou um noveleiro, já assisti em outros tempos, quando era criança e tudo mais, mas quem sabe, né? Vou voltar a assistir novela aí só pra ver essa história, né? A história é passada em 1934 e nas primeiras cenas já tem aí, inclusive, narrando um gol do Galo em cima da América, né? Naquela época era o grande clássico de Minas Gerais, em 1934 o futebol profissionalizou-se em Minas Gerais, a América até era contra na época e tudo mais, era verde, passou a vestir vermelho em protesto ao profissionalismo do futebol e é muito interessante a gente ver esse tipo de coisa histórica, né? Tudo que é Galo me chama atenção, não sei a você que me acompanha aqui no Bica Galo diariamente, né? Mas achei bem legal, resolvi contar pra vocês, é a novela Amor Perfeito, é a novela das seis da Globo, então acompanhe aí, né? E vê a história do clássico, do verdadeiro clássico de Minas Gerais, Atlético e América, e que de fato está voltando a ser o grande clássico das nossas Minas Gerais. E aí eu quero saber de você, vai assistir a novela ou não vai assistir? Deixa aí nos comentários. Bom, agora é hora de falar da Betano, né? Grande patrocinadora do Atlético e também do canal Bica Galo, tá? Se você quiser ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito na Betano, é só utilizar o meu código BICAGALO, tudo junto, com esse código você garante 100% de bônus. A partir de 20 reais até 300 reais, a quantia que você depositar, você ganha mais 100% de bônus. Por exemplo, depositou 50 reais, ganha mais 50 reais de bônus. Depositou 200 reais, ganha mais 200 reais de bônus, só com o código BICAGALO, tudo junto. Lembrando que a Betano, além de futebol, tem vários outros esportes, tem cassino, carteado, aqueles joguinhos online que a galera adora e ganha uma grana extra. Quer ganhar sua grana extra, quer apostar com emoção, vai de Betano. Segundo informações do SofaScore, plataforma especializada em estatísticas de jogadores, o jogador Hulk do Galo é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro em 2023, tá? Isso porque o Hulk, ele simplesmente teve 70% dos gols em que marcou, foram colocando o Galo à frente do placar, tá? Então, em 7 gols, o Hulk abriu a vantagem do Atlético, seja como primeiro gol, seja como segundo gol. Enfim, abrindo a vantagem para o Galo aí, o Hulk simplesmente impressionante. Vai aparecer a postagem aí do SofaScore na sua tela, né? O Hulk com 7 gols, o Pedro com 6, o Nicolas com 5 e por aí vai. Tem uma galera com 4 gols, né, no futebol brasileiro. Então, na minha opinião, né, e eu acho que de uma crítica muito importante hoje do futebol nacional, o Hulk é sim o melhor atacante do Brasil. Concorda comigo, torcedor? Deixa aí nos comentários. E você, pequeno, médio e grande empreendedor, tá procurando um lugar confiável, de boa visibilidade para anunciar, para vender o seu produto, para vender a sua marca, vem aqui para o Bicagala. A gente tem pacotes promocionais, tá? Para todo tipo de negócio. Aqui não é caro para você anunciar. Aqui você tem visibilidade para mais de 100 mil pessoas durante o mês, tá? Temos aqui uma equipe preparada para fazer o design para você, tudo direitinho, os anúncios. A gente faz nas nossas lives, faz os nossos vídeos aqui do jogo rápido, faz também nas nossas redes sociais, arroba canal Bicagalo. Então, se você quer um lugar bacana para anunciar e não quer gastar muito, vem anunciar aqui no canal Bicagalo. Procura a gente nesse número aqui que a gente te informa mais. Bom, já que a gente está falando de Hulk, a gente tem que falar da dupla dele também, que ganha um grande destaque já nesse início de passagem pelo galo, falo do Paulinho. E falando dos números da dupla Hulk e Paulinho, que está dando muito certo, né? A gente tem, inclusive, algumas informações, afinal já são cinco gols de tabelinha dos dois, né? Só para você ter ideia aí. A vitória contra o Tombense, passo de Hulk, gol do Paulinho. Conta o Carabouco, passo do Paulinho, gol do Hulk. Milionários, passo do Hulk, gol do Paulinho. Milionários, ainda contra o Milionários, passo de Paulinho, gol do Hulk. E contra o Atlético, desarme, passo de Paulinho para o gol do Hulk. Então, a dupla que está, sim, tomando os holofotes aqui em Minas Gerais, no futebol nacional também, já começa a chamar atenção, tá? E é bom a gente lembrar que, em participação de Hulk e Paulinho, somando na temporada, já são 16 gols, tá? Aí são ou gols ou assistências do Paulinho, ou gols ou assistências do Hulk. Realmente, 16 gols e 6 assistências distribuídas, 22 participações em gols da dupla titular do Galo, que está realmente implacável, meu filho. Graças a Deus está dando muito certo o Paulinho e o Hulk, e a gente espera muito que melhore. Na sua opinião, está gostando aí da dupla Paulinho e o Hulk? Que deixei também nos comentários. Martelo batido e atacante deixa o Atlético. Antes de eu falar aí, comentar sobre essa notícia, né? Vai deixando o seu like aí no vídeo, tá? Se você parou aí e não deixou o like ainda, deixa o seu like, dá moral pra gente. Se inscreva aqui no canal Bicagalo. Ativa o sininho de notificações. Diariamente, às 4 horas da tarde, esse vídeo do jogo rápido acontece aqui pra você. 8 e meia da noite sempre tem live comigo de frente pra massa. Meio dia e meia sempre tem o Henrique Muzi também com a live do Rei do Chat. E domingo tem trinca de ferro, além de pré e pós-jogos. A gente tem conteúdo todos os dias do Galo pra você, tá? Então, não deixa de acompanhar a gente e de dar moral aí pra gente nas redes sociais também, nos seguindo aí. Bom, sobre essa questão, é o atacante Ademir, né? O Ademir está vendido ao Bahia. O esquadrão está pagando cerca de 2 milhões e meio de dólares pra contratar o jogador junto ao Atlético. Dá mais ou menos 13 milhões de reais na cotação atual do dólar, tá? Lembrando que essa quantia vai ser paga parceladamente pelo Bahia. E o jogador já é aguardado em Salvador pra assinatura de contrato, exames médicos, aquela burocracia antes de ser apresentado e poder, de fato, estrear pelo tricolor baiano, né? Bom lembrar que o Ademir chegou ao Atlético vindo do América numa contratação de fim de contrato, onde ele estava com o fim de contrato. Rodrigo Caetano foi lá, assinou o pré-contrato com ele. Veio pra tentar suprir aí alguma dificuldade pela ponta direita. Teve 64 jogos com 8 gols marcados, né? E acaba deixando o Atlético aí com esses números, mas com um valor muito interessante entrando nos cofres. Bem dizer aí, o Atlético está muito próximo de bater a sua meta orçamentária de vendas pra 2023. A meta é de 80 milhões com a venda do Ademir. Acredito que estamos chegando a 70, 71 milhões, né? Torcedor, aí eu te pergunto, 2 milhões e meio de dólares pelo Ademir. Foi bem pago? Foi bem vendido? Deixei sua opinião. Bom, galera, esse foi o jogo rápido de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Lembrando que esse vídeo vai ao ar sempre segunda a sexta-feira, 4 horas da tarde, pra te manter bem informado sobre o Galo. Hoje, 8h30 da noite, eu te espero na live de frente pra massa. Um grande abraço pra você. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marco Jeves e eu fui.